Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu estou chegando para finalizar a aula do eixo meio ambiente diversidade para o estágio 4. Hoje a gente vai tratar do último assunto relacionado a esse eixo. É uma aula bem divertida sobre a Amazônia, os povos da floresta, e os mitos e as lendas do Brasil. A gente vai conhecer aqui um pouco do Curupira, da Caipora, da Iara, do Boto Cor-de-Rosa. Então é uma aula, inclusive, para a gente lembrar da nossa infância. Tudo a ver os mitos e as lendas do Brasil, o nosso folclore, na verdade, e essa relação com os povos da floresta e com a história da Amazônia. Então, nessa aula eu começo abrindo um pouco sobre esse conhecimento, o que é o folclore e a especificidade do folclore brasileiro, que é muito rico e muito diverso. Vou trazer para vocês um dos muitos mitos e das lendas do nosso Brasil, daí falar um pouco do Curupira, a cuca. A cuca é que ganhou notoriedade aí nas campanhas de vacinação, do processo da Covid-19, né? Por que que muita gente falava, vou virar cuca, né? Na hora de tomar a vacina. Os povos da floresta e como eles se relacionam com esses mitos, com essas lendas, inclusive para a preservação da floresta. E o legado histórico e cultural, que esse conhecimento nos relegue enquanto sociedade brasileira e também para a preservação do meio ambiente, para um desenvolvimento mais sustentável. Ok? Então, a gente começa essa aula trazendo para vocês essa explicação, né? Do que é o folclore. Durante muito tempo, quando se falava de folclore, as pessoas pensavam que era algo menor, que era um jeito de desfazer das culturas, principalmente desses povos chamados de tradicionais, né? Só que, gente, folclore, na verdade, é o conjunto de tradições e de manifestações populares que é constituído pelas lendas, pelos mitos, pelos provérbios, por danças e costumes que são passados de geração em geração. Essa palavra, folclore, tem origem no inglês, em que folclore significa sabedoria popular. A palavra é formada pela junção de folque, que significa povo, e lore, que significa sabedoria ou conhecimento. O folclore é o conjunto de expressões e de manifestações culturais que simboliza a cultura popular e apresenta grande importância na identidade de um povo, de uma nação. A tradição folclórica, ela nos é transmitida, principalmente, gente, pela oralidade, através de gerações e gerações. O folclore, ele é um produto da cultura de um país, e cada país tem elementos únicos que formam o seu folclore. O folclore brasileiro, por exemplo, está repleto de lendas sobre criaturas misteriosas e sobrenaturais, como o boto, a iara, o curupira, o saci, a mula sem cabeça. Inclusive, o curupira, ele é considerado um protetor das matas. O folclore une, principalmente, costumes e valores locais. A tradição oral dessas histórias que são contadas, normalmente se reúnem ao redor da fogueira para se contar essas histórias, envolve a crença e as superstições nesses elementos do sobrenatural. De acordo com a Unesco, existe hoje toda uma organização internacional que tenta salvaguardar esse patrimônio do folclore, porque faz parte dos patrimônios culturais e das manifestações populares de um povo. Então, ao pensar em salvaguardar esse patrimônio, o que tem em mente é a sensibilização para a importância dessa herança folclórica. O folclore não deve ser visto como algo menor, como uma cultura desvalorizada. Pelo contrário, faz parte da construção da nossa identidade enquanto povo brasileiro e, por isso, deve ser preservado e deve ser ainda incentivado essa transmissão dessa cultura que é popular, ou seja, que é do povo. Por quê? O folclore brasileiro, gente, ele é muito rico. Há uma variedade enorme de manifestações culturais em todo o Brasil, não só na região amazônica, mas em todo o Brasil, dessas manifestações folclóricas. E aqui nesse mapa representa um pouco disso. Aqui tem o Botocon de Rosa, o Bumba Meu Boi, a Mula Sem Cabeça, as Danças de Rodas, as Cirandas, o Menino do Pastoreio, o Curupira, a Lenda da Vitória, a Lenda da Vitória Regia. Então, todas essas histórias compõem também um pouco do nosso fazer de Brasil, de quem nós somos enquanto nação. O folclore envolve festas populares, como o Carnaval, as festas juninas, as cavalhadas, a festa do divino, a festa de reis. Muitas lendas e muitos mitos, como o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreiro, a Mula Sem Cabeça, a História do Lobisomem, o Curupira, Bicho Papão, Boitatá, a Cuca. Quando eu era criança eu tinha medo da Cuca, hoje não, hoje eu acho até divertido, de vez em quando ainda brinco, eu sou um pouco de Cuca. Envolve também o folclore, as músicas e as danças, principalmente as chamadas de populares, o frevo, o sambo, o fandango, o chachado, o xote, a dança de quadrilho, o maracatu, o maculelê, pau de fita, e há uma infinidade de músicas e danças que podem fazer parte e compor o nosso folclore. Além das cantigas de roda, muitos de nós até hoje ainda brincam com elas. Atirei o Pão Gato, Escravo de Jó, Ciranda Cirandinha, o Cravo e a Rosa, Sapo Cururu, e tantas outras brincadeiras de roda que a gente até hoje ainda pratica com os nossos filhos, os nossos netos e sobrinhos que fazem parte do folclore brasileiro. Por isso que o folclore não deve ser tratado como uma cultura menor, ela faz parte da cultura de um povo, da formação de uma nação, conta a história de uma nação. No caso aqui do nosso Brasil, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é um mito e o que é uma lenda. Então eu vou começar para vocês com o significado de um mito, porque o nosso folclore é recheado de mitos e de lendas, então a gente precisa saber o que é cada coisa. O mito vem do grego, significa mitios, que é derivado de dois verbos, está relacionado à ideia do contar, do narrar, do conversar, do designar, do dar nomes. Para os gregos, o mito é um discurso que pronunciava para os ouvintes que iam receber uma narrativa como se fosse verdadeiro. O mito, gente, ele explica alguma coisa, dá uma ideia de origem, que é uma explicação simples para aquelas pessoas poderem entender a origem de algo. O narrador é quem faz a contação desse mito. Na tentativa de conceituar, de dizer o que é mito, é necessário esclarecer que o mesmo não tem aqui a condição usual de uma fábula, não é uma mentira. O mito não é algo que é inventado, ele é uma explicação simples para a origem de alguma coisa. Normalmente o mito está relacionado às questões sagradas, às questões religiosas. Por exemplo, você deve já ter escutado de algum professor de história, vou contar para vocês o mito de origem do Antigo Egito, o mito de origem a partir de uma lenda queto, iorubana, o mito de origem bíblico. O mito de origem, o mito, ele traz uma narrativa, uma explicação simples para algo, para algum acontecimento. Então, portanto, o mito, ele está relacionado às culturas mais primitivas, às nossas ancestralidades. O mito é um relato de um acontecimento que aconteceu no tempo primordial, mediante a intervenção dos seres sobrenaturais. Por isso que o mito não é uma mentira, ele é uma verdade, só que uma verdade simples, uma explicação simples para a origem de algo. Em outros termos, mito é um relato de uma história que é verdadeira, verdadeira, a narrativa sobre a origem de alguma coisa, os astros, o planeta Terra, os homens, as plantas, os animais, o fogo, o vento, o bem, o mal, a saúde, a doença, está vendo? Tem mito para explicar a origem de tudo, certo? E é desse jeito que os mitos e lendas do Brasil também surgiram e aconteceram. Já as lendas são relatos anônimos que tentam explicar os fatos e os mistérios da vida por meio de heróis ou forças sobrenaturais. Geralmente, a lenda é misturada realidade e fantasia. Por exemplo, a lenda do lobisomem. Um homem que é metade homem e é metade lobo. Então, tem um elemento aí de realidade e de fantasia. Antigas lendas indígenas explicam, por exemplo, a criação do homem, das estrelas, dos animais e de alimentos. Essas lendas indígenas também são míticas. Então, a gente fala de mitos e lendas do Brasil. A gente não chama só de mito ou só de lenda. Pelo fato de ter também essa explicação para alguma coisa, a gente associa as duas informações. Mitos e lendas. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Assim também como os mitos. Normalmente, se faz uma grande roda ao redor da fogueira. Isso é muito comum nas comunidades interioranas. Para se contar os causos, as histórias. Misturando sempre fatos reais, fatos históricos com acontecimentos da fantasia. Frutos da fantasia. As lendas dão explicação a esses mistérios, a esses eventos do sobrenatural. São as chamadas histórias da carochinha. Que as nossas avós nos contavam. E que hoje a gente conta aos nossos filhos e aos nossos netos. Então, aqui tem uma espécie de panteão. Das nossas lendas, dos nossos mitos originários. O Negrinho, do Pastoreio. Que conta a história de um menino negro. Que sofria alguns maus tratos. Tem uma relação muito forte com a escravização no Brasil. E o processo e a luta por liberdade. O Borto, cor-de-rosa. Que de dia é boto, de noite é amante. O Curupira. Então, temos também aqui a Cuca. A Cuca, que é uma velhinha. E que também tem essa relação da bruxaria. A Cuca vira essa jacaroa. Ela é uma espécie de bruxa, de encantadora da floresta. A Yara, que é a sereia das águas doces. A protetora das águas doces. A Mula Sem Cabeça. Na história da Mula Sem Cabeça. Era uma mulher que se apaixonou por um padre. E aí, ao morrer, ela vira Mula Sem Cabeça. Então, são algumas das nossas lendas. Dos nossos mitos. Que têm origens africanas. Indígenas. Europeias. E, em algum momento, elas se misturam. Nesse esquema aqui. Eu trouxe para vocês algumas das mais conhecidas. A lenda do lobisomem, por exemplo. Que, em noites de lua cheia, um lobo corre e uiva por sete vilas, sete pátios e sete encruzilhadas. Na tradição europeia, da lenda do lobisomem, por exemplo, vira lobisomem o sétimo filho. Então, é uma lenda que mistura um pouco do elemento da cultura africana, da cultura indígena com a cultura europeia. O saci, que é um negro que manca de uma perna só. E que usa uma carapuça vermelha. Quem pegar a carapuça do saci, tem o controle do saci. E o saci, ele apronta todas. Ele esconde as coisas. Come biscoito. Gosta de fubá. O saci, ele fuma um cachimbo. E, quando esse cachimbo desaparece, ele voa bem rápido num redemoinho e vai embora. Já falei pra vocês também aqui da mula sem cabeça, né? Que ela sempre é vista à noite e perto das igrejas do povoado. Porque foi uma mulher que virou essa assombração por ter se apaixonado por um padre. O boitatá é uma cobra que é assustadora, enorme, né? Ela emite luz, ela emite fogo. Também é sempre vista durante a noite nos campos. Dizem que uma vez a floresta inundou. E o boitatá foi o único animal que sobreviveu. Porque ficou muito tempo sozinho no escuro. Ele acabou ficando com os olhos grandes e luminosos. Alguns acreditam que o boitatá seja um espírito ruim. Outros acreditam o contrário, que ele é um protetor das florestas, principalmente contra os incêndios. O boto cor-de-rosa, né? De dia a boto, de noite, amante. O boto cor-de-rosa é um homem bonito, galanteador, mas está um tanto traiçoeiro. Ele sempre passeia a noite próximo à beira d'água, à beira dos rios, e convida as moças pra dançar e namorar. De dia ele vive no rio e à noite se transforma nesse homem de chapéu, exatamente pra galantear as donzelas. Que muitas vezes acabam saindo grávidas desses encontros. E aí tem muitas lendas na região amazônica de filhos do boto. Normalmente aquela criança que infelizmente foi abandonada pelo pai, algumas moças solteiras diziam que eram filhos do boto. O curupira ou a caipora são protetores da mata. O curupira tem o pé aqui, voltado pra trás, e o cabelo de fogo. O curupira, os índios acreditavam que esse encantamento era um índiozinho de cabelos vermelhos com os pés virados pra trás, e que ele protegia os animais e a floresta, principalmente dos caçadores. O curupira não gosta de caçadores, certo? Ele é sempre visto montando um porco do mato. E pra agradar o curupira, tem que oferecer a ele uma pitada de fumo. A cuca, que é essa jacarua aqui, é uma velha bruxa horrorosa. Para outros, ela é uma bruxa que tem a forma de um jacaré. Então, você pode ter ela representada como uma pessoa, ou ela representada como esse jacaré. Mas é sempre a figura de uma velha, certo? Ela mora em uma caverna escura, e pega crianças que não gostam de dormir na hora que os pais mandam. É como se fosse um bicho papão. E daí a origem da canção de Niná, né? Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. E aí pergunta quem é que tá cantando essa música. É a cuca, né? A Yara é uma personagem de muitas histórias de pescador. A Yara é considerada também a mãe d'água. Ela pode ser vista tanto como uma protetora dos rios, quanto como essa sereia que hipnotiza e que encanta os pescadores e que eles acabam desaparecendo no fundo das suas águas, né? Há quem acredite que ela se casa com eles, mas que talvez ela só queira mesmo se vingar e afogá-los. O Negrinho do Pastoreio, que eu tava falando com vocês, né? Que tem essa relação com a nossa história da escravização das populações indígenas. Essa história, ela foi muito contada nesse período e chegou até nós através dessa tradição oral, né? Na história do Negrinho do Pastoreio, ele era um escravo que um dia foi muito castigado pelo seu senhor e que fugiu a cavalo, né? O patrão, então, o capturou de volta, amarrou ele num formigueiro, torturou ele de várias formas, né? E ele acabou morrendo. E no dia seguinte, né? O malvado que levou ele, né? Acabou aí sofrendo a assombração do Negrinho do Pastoreio. E tantas outras lendas, tantos outros mitos que, de alguma forma, estão relacionados à nossa história, né? Como eu trouxe aqui pra vocês. Eu trouxe também uma figura do Câmara Cascudo. Ele escreveu o Dicionário do Folclore Brasileiro, né? Ele foi um dos primeiros a defender que o folclore, né? Que esses mitos e essas lendas do Brasil fazem parte da história do Brasil, né? Contam um pouco desses elementos de formação da nossa sociedade, de nosso povo. E aí eu quero que vocês conheçam um pouco mais do que é o nosso folclore a partir do olhar desse antropólogo Câmara Cascudo. Obrigada. Neste armário, na casa de Câmara Cascudo, peças do folclore brasileiro. Personagens tradicionais como a cuca, ex-votos usados para pagar promessas e peças do mestre Vitalino, bonecos de barro que representam a cultura nordestina. Todos adquiridos por Câmara Cascudo durante viagens. A paixão pelo folclore também fez o estudioso escrever bastante sobre o assunto, lançando na década de 50 o Dicionário do Folclore Brasileiro. E hoje, mesmo em meio a tantas tecnologias e novos costumes, se engana quem pensa que o folclore é coisa do passado. O folclore é imortal. Porque o folclore não está restrito a uma dança, ele não está restrito necessariamente a uma manifestação específica. Mas ele é do homem. Então, aonde existia um homem, existe o folclore. E ele respondia com todo bom humor dele que o homem foi à Lua, sim, não tenha dúvida. Mas que quando pisou na Lua, pisou com o pé direito. Então, levou a superstição para a Lua, tranquilamente. E quando os astronautas voltaram, todos aplaudiram com um gesto milenar. Da Liana Cascudo, neta do folclorista e diretora do Ludovicos, que mantém a obra do Intelectual Viva, também faz parte da Comissão Norte Rio Grandense de Folclore. Hoje, um dos focos do grupo é formar pessoas que possam repassar esse tipo de conhecimento. São cursos que a gente consiga proliferar esse conhecimento, principalmente através dos professores que formam novas gerações. Então, a gente agora, esse ano, já está acontecendo, a gente está tendo o segundo curso de folclore. É uma parceria da Comissão com o Sesc, do Rio Grande do Norte. A gente teve outro curso ano passado. Esse ano, ele está sendo aqui no Sesc Centro. São três meses de curso. Foram 200 inscrições gratuitas, inclusive. E aí, o curso se estende até outubro. Na Casa de Câmara Cascudo, a novidade é a exposição 30 Anos de Encantamento, termo usado pelo mestre para se referir à morte. Esses painéis mostram como o trabalho dele vem sendo mantido e expandido. 15 mil cartas, por exemplo, foram digitalizadas nos últimos anos. Objetos pessoais também estão expostos, como óculos e caderno de anotações. Essa área aqui também faz parte da exposição temporária, que a gente encontra, por exemplo, o livro sobre a história do Natal, lançado em 1947, medalhas de reconhecimento internacional e também uma nota de 50 mil cruzeiros que circulou em 1991 em homenagem à Câmara Cascudo. Aqui na frente, o rosto dele e, na parte de trás, o Bumba Meu Boi. A gente refaz esses 30 anos de encantamento dele, mostrando o que houve de homenagens a ele. Foi cédula de 50 mil cruzeiros em 91, comemorou-se o centenário em 98. E hoje, na atualidade, a obra já toda reeditada. A gente já tem 40 títulos reeditados dele através da Global Editora e 10 através da editora da Universidade. E a produção de peças teatrais, de programas de televisão, como hoje é Dia de Maria, que foi baseada em pontos tradicionais do Brasil. Como a obra dele está viva. Então, eu trouxe para vocês o Câmara Cascudo, esse senhorzinho aqui dessa imagem final do vídeo, para vocês conhecerem como essas obras hoje foram imortalizadas. Além de elas serem, esse folclore, essa tradição folclórica nossa, ser transmitida de geração em geração, há também esse movimento de preservação dessa parte da nossa cultura. E o Câmara Cascudo foi um dos primeiros intelectuais do Brasil a perceber a importância desses mitos e dessas lendas para a nossa formação histórica. E daí trazer um pouco dele para vocês conhecerem. Além de criar esse dicionário do folclore brasileiro, de nos apresentar essa diversidade de mitos e lendas do Brasil, ao longo de sua trajetória, ao longo de sua vida, ele foi compilando, foi montando peças para contar mais para a gente dessa história do nosso folclore, das nossas superstições. E como é que os povos da floresta se relacionam com esses mitos, com essas lendas, e que são transmitidos e que chegam a nós até os dias de hoje. Principalmente, que a gente viu aqui na aula, que são tradições advindas da cultura e das sociedades indígenas, que apresentam um patrimônio cultural em um conjunto muito rico desses mitos e dessas lendas. O Boto, a Iara, a lenda da Vitória Régia, e dentre tantas outras, que fazem parte da nossa cultura. Seus mitos e suas lendas são histórias que geralmente envolvem o quê? Os elementos da natureza e que têm como objetivo explicar a criação do mundo, dos homens, das estrelas, dos animais, dos alimentos. Então, essas lendas, como a gente já explicou, esses mitos e lendas narram a origem, e a origem do nosso mundo, o Brasil, do nosso país, a partir desse olhar, principalmente das sociedades indígenas que habitam a floresta. Muitos desses mitos e dessas lendas indígenas se confundem com outras e têm várias versões, principalmente porque na nossa formação, da nossa história, nós também tivemos os povos europeus e os povos africanos. e esse contato faz com que essas histórias tenham muitas variações a depender do local do Brasil onde elas são contadas. Versões que, de acordo com o grupo cultural e com a região onde cada povo viveu, não só as tribos indígenas, mas também esses outros sujeitos, o africano e o europeu. Convém lembrar que após o descobrimento, e aí eu estou chamando a atenção o tempo todo na nossa aula disso, essa colonização portuguesa fez com que muitas dessas histórias fossem sendo influenciadas pelo europeu, é o caso da lenda do lobisomem, e pelo africano, que é o exemplo da história do negrinho do pastoreio e do saci perere. O legado que essas histórias míticas e lendárias deixam para a gente é que elas são originárias da mistura desses povos que formaram o Brasil. desde a nossa colonização até os dias atuais. Essas histórias fazem parte da nossa cultura, elas são a nossa cultura. Essas lendas e esses mitos não são mentiras, mas também não são verdades absolutas. São histórias que passam por gerações, a cada geração vai sendo acrescentado algum elemento dessas histórias e, contudo, elas resistem ao tempo, povoam o nosso imaginário. Esses mitos e essas lendas originárias do Brasil são como os livros em que a gente, ao invés de ler, a gente escuta e imagina como pode acontecer. faz parte de quem nós somos enquanto nação. A história da Kuka, a história do Boitatá, a história da Iara, a história do Lobisomem, a história do Curupira, da Caipora, a Caipora seria, no caso, a versão feminina do Curupira, enfim, todas essas histórias fazem parte de nossa formação étnica e cultural e lembrar desses mitos e dessas lendas também é uma forma de preservação ambiental, porque todas essas personagens, se vocês repararam ao longo da nossa aula, têm alguma relação com algum elemento da natureza. E aí eu lembro mais uma vez o nosso Curupira que é o protetor das florestas. E aí fica uma dica de atividade para vocês, que tal lembrar as brincadeiras e as lendas da infância sobre o folclore brasileiro? Como eu disse a vocês na aula, eu sempre tive medo da Cuca, hoje mais não, já estou adulta, já até quis ser igual a Cuca, mas muitos de nós brincavam de escravos de Jó, de capitão, de ciranda, então que tal fazer essa memória, relembrar dessas brincadeiras de infância? E ao relembrar dessas brincadeiras de infância, vamos transmitir um pouco mais da nossa cultura, vamos ensinar elas aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, essa é uma atividade para a gente fazer, gente, para a vida, falar da cultura brasileira, a gente deve falar dela dentro e fora da escola. Então essa fica a minha dica de atividade, bons estudos e até a próxima aula. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto